Mas o que eu vou te perguntar é o seguinte, se naquela época, a gente falou do hate, eu quero saber se tinha influência política, porque hoje, bom, falando com as pessoas que sofrem, tomam umas porradas, né, e coisas que a gente sabe que aconteceu de político dos dois lados e pedir cabeça de comediante em emissora, pra mim, eu olho e falo, os dois lados são extremamente chatos, os dois lados são extremamente, como eu poderia dizer, autoritários. Você também já passou fazendo comédia por variações de poder de diversas maneiras. Você consegue identificar momentos mais difíceis e lados políticos que incomodaram mais, sabendo que, pra cada comediante, isso funciona diferente, porque cada um toca num ponto que incomoda, né? Sim. Bom, o humor, ele nasceu da política, né? Então, esse papo de, ah, você mistura política com humor? Claro. O humor, ele lá no teatro grego, porra, no início de, né, o humor, ele nasceu da crítica política. Você vê, na época medieval, os artistas de rua, os saltimbancos, eles zoavam com a amaleza, né? Então, o humor, ele, o humor e a política, eles sempre conversam. E sempre vão conversar, né? Mas é aquela coisa, cara, é, mais uma vez, as pessoas agora têm voz e tá esse clima muito acirrado agora, né? De, 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 muito polarizado e, logicamente, os comediantes têm suas, suas posições, né? E vai sempre irritar um lado e outro, né? Na ditadura foi punk, cara. E se eu peguei, era, era pior, assim, sabe? Tudo bem que não tinha internet hoje, então, é, a gente notava menos, né? Assim, o humor, ele, ele não espalhava tanto, né? E não tinha tantos comediantes também, né? Porque hoje você vê TikTok, as pessoas têm seus canais no YouTube, né? A projeção é muito maior. Mas antigamente era punk, cara. Você tinha que fazer uma sessão pra censura, e ficava lá um censor, você não podia ter ninguém na plateia com uma prancheta na mão de um cara amarrada. E o cara aí cortava um monte de coisa. E não ria. Não ria. E tinha que cortar porque tinha que cumprir meta, né? Porque ia ser muito bom o cara rir de um negócio e cortar depois, né? Muito bom. Provavelmente por dentro, provavelmente ele devia rir, mas tinha que cumprir meta, então o cara tinha que cortar coisa. Cumprir meta. Meta pra censura. O cara tinha que chegar lá no escritório e, né, não podia ver uma peça, um show de humor e não chegar lá sem cortar nada, né? Não, e tinha perseguição punk, né, cara? O artista, ele sempre sofreu, né, com... Mas existe um exagero, cara. Existe um exagero de... As pessoas têm que se posicionar, cara. E têm que zoar. A política é muito zoável, né? Política, ela é muito criticável, né? Só que as pessoas tomam aquilo pra, sabe, pra... Pessoal, né? Pessoal, e deixa de ser seu fã. Então você não era meu fã. Né? Tá chato isso. Sabe? Tá bem chato. Tchau. 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 Tchau.